Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocastes por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo esse amor desfeito Solidão, desprezo e o cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar eu te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Faz a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir não faz chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor e os espinhos que a vida tem